Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui a vocês a como você pode estar bloqueando ligações e mensagens de spam no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar bloqueando essas ligações e mensagens de spam nos seus dispositivos, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, primeiramente, para estarmos bloqueando essas ligações e mensagens de spam, vou estar vindo aqui, primeiramente, no aplicativo de chamada, para estarmos bloqueando essas ligações. Aqui, vamos estar clicando os três pontinhos aqui acima, vamos estar vindo em configurações. Aqui em configurações, você pode ver que a primeira opção que vai estar aparecendo é a de identificador de chamadas e spam, vou estar clicando aqui. E vocês podem ver que a opção em si também já vai estar ativada, ou no caso, podemos estar ativando essa segunda opção que é a filtrar alegações e spam, que no caso seria o modo que estamos procurando. Então, basta eu vir aqui e clicar na opção que agora ele vai estar selecionando e identificando chamadas suspeitas aí no seu dispositivo. Então, com a de ligações ativada, vou estar ligando agora a de mensagem. Vamos estar vindo aqui no aplicativo de SMS, que no caso é o aplicativo de mensagens, né? Vindo aqui, vamos estar vindo aqui também nos três pontinhos acima. Vamos estar vindo aqui em configurações. Aqui em configurações, vamos vir na opção de proteção contra spam. Vamos estar vindo aqui. E no caso, a nossa opção já está ativada, né? Mas caso de vocês não esteja, é só vir aqui, clicar e ativar a opção. Ele vai estar até identificando aqui para detectar spam as mensagens de alguns dados do Google, você incluir número de telefone e conteúdo de mensagem. Ou seja, caso você receba alguma mensagem nesse aplicativo aqui e não tenha nenhuma dessas informações, ele já vai estar identificando como uma mensagem de spam e já vai estar bloqueando automaticamente, certo? Então, o vídeo foi basicamente esse. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!